Isso aqui é tudo técnica de edição, tá? Então vocês não se assustem, tá? Esse monte de birita que tem aqui atrás é chroma key, beleza? Fala aí gurizada, beleza? Hoje nós vamos falar aqui desse óculos de FPV aqui, o FlySight Falcon. Pra quem me conhece, meu nome é Rafael Ritter e esse aqui é o canal Drone Modelismo. Gurizada é o seguinte, vocês sabem, eu tô organizando o Drone Experience, aliás o link do evento tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá me deixando com o pouco que eu tenho de cabelo em pé. Não, eu não tenho cabelo. Já me fez perder quase o fio da barba, né? Porque cabelo eu já não tenho mais faz um tempo. Então eu pedi ajuda pro meu clone pra fazer esse vídeo aqui. Então vocês estão vendo, eu não tô em Jundiaí. Mas, gurizada, é o seguinte. Óculos de FPV. Eu não sou o maior dos fãs desses caras aqui, né? Eu prefiro aqueles caixotes pra essa caixa de sapato que eu gosto de usar. Quem me vê no campo aí sabe que eu tô sempre usando o Headplay HD. Que aliás tem uma imagem do caralho, né? Então é difícil, né? Eu trocar por um desses daqui. Mas eu já recebi aqui no canal, né? Várias vezes, né? As empresas às vezes nos mandam aqui as coisas com antecedente. Como foi o caso do Top Sky e do F7X. Que a gente recebeu aqui o canal pra avaliar, né? Antes de ele entrar à venda. E pra que a gente pudesse dar nossos pitacos aqui, né? Sobre ele. Mas, eu vou mostrar hoje pra vocês esse cara aqui. Esse cara aqui é o FlySight Falcon FG01. Ele entrou em venda, já parou de vender. Mais ou menos pelo mesmo motivo do F7X, tá? Tem alguns probleminhas. São bem poucos esses daqui. Tem bem pouco mesmo, viu? Viu, gurizada? Mas, ele é muito bom. Quem fez um review dele foi o Fabiano Regra, lá do canal Mundo Drone. Aliás, se você não conhece, se inscreve lá no canal do Fabiano. Cara, gente boa também. Dá a força aqui pra gente. Tá sempre trabalhando junto aqui no que precisa. Então, se inscreve lá no canal dele. Eu vou colocar no card aqui em algum lugar. Ou, se não, também eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele já fez um review também desse óculos aqui. Mas, ele só mostra lá tecnicamente. Eu vou falar as minhas impressões. O que eu acho. Um pouquinho de mercado. Também disso daqui, né? Só que ele vai fazer um hands-on um pouco mais avançado. Então, depois vocês olham lá. Eu vou colocar o link no vídeo dele aqui no final, né? Aquele gordo lá sempre coloca os vídeos no mesmo horário que eu, né? Então, acaba dividindo a audiência. Mas, não tem problema. Assiste aqui, assiste lá também. Pessoal, o que que tem de legal nesse cara aqui? A gente sabe que o líder de mercado é sempre o que é perseguido, né? O que é perseguido, no caso, é a Fat Shark, né? O Fat Shark tem os melhores óculos, né? Os óculos mais fodásticos aí. Tem o tal do HDO agora lá, que eles mudaram o tipo de display e tudo mais. E todo mundo tenta chegar nele. Só que o preço dos óculos da Fat Shark são tão fodásticos como a qualidade dos produtos, né? É um preço muito mais acima do que os concorrentes fazem, né? Então, é complicado. Então, o que que acontece? Como já aconteceu com o Amway Commander, como já aconteceu com o Top Sky e F7X, agora tem o da vez, que é o FlySight Falcon. Esse cara aqui, ele foi o que mais conseguiu copiar as boas qualidades da linha Fat Shark, né? E também foi o cara que conseguiu mais corrigir, de maneira mais sutil, algumas das imperfeições. Por exemplo, ele tem o fã integrado. E o fã integrado dele é na medida, não é igual do Top Sky, pelo menos na versão que eu recebi aqui. Não é aquele que seca teu olho, que parece que vai cair teu olho de tanto ar que enfia lá dentro. E a estrutura dele aqui é mais conveniente pra você colocar outros módulos, né? Então, você consegue, no F7X, você precisa trocar, tirar aquela faceplate da frente lá pra poder ter acesso ao lugar do módulo. Na hora que você tira aquilo lá, vaza a luz pra todo lado. Pelo menos na primeira versão. Agora, disseram que já corrigiram aquilo tudo lá, né? Esse aqui não. Esse aqui usa o mesmo padrão da Fat Shark, né? Ou seja, um módulo bem separado aqui, né? Na parte externa, o formato, vocês podem ver que é praticamente o mesmo. Eu vou colocar um pedacinho do unboxing aí depois, pra que vocês dêem uma olhada também. Vamos abrir a caixa de papelão normal. Tem uma bolsa aqui dentro e mais nada. Então, tá aqui a bolsa. É bem grande, tá? Não é uma bolsa pequena. É como eu gosto das bolsas de óculos, mas é bem arrumadinho, né? Então, vamos abrir aqui. Aqui que nós temos o manual. FlySight Falcon FG01. Aqui tem todas as informações aqui no manual. Depois nós vamos ver com calma, certo? O suporte de pilhas, né? Que você usa duas pilhas 18650, duas baterias, lipo, né? 18650. Aqui. Uma microfibra pra limpeza das lentes. E o óculos. Vamos deixar o óculos de lado aqui. Aqui em cima aqui que nós temos os cabos. E mais nada. Então, aqui que nós temos um cabo, né? Com o adaptador XT60. Um cabo curto. Pra quem quiser usar um cabo mais curto. Pra quem gosta, assim como eu também gosto, de usar no bolso. Ele tem um cabo bem longo. Aqui, né? Com o adaptador XT60. Então, dá pra você colocar o óculos no rosto e a bateria no bolso. E um outro adaptador aqui também pra XT60, né, fêmea? E se você quiser usar somente uma extensão aqui. Legal? E aqui o cabo de saída de vídeo. Legal? Bem bacana. Mas vamos olhar aqui o óculos, propriamente dito. Ó, junto com o óculos aqui, pessoal, nós temos uma segunda espuma, né? De proteção. Uma espuma mesmo. Ali pra fechar no rosto, né? E a parte interna tem aqui, que serve também pra que você possa proteger aqui quando tá armazenando. Ok? Agora eu vou dar um zoom aqui pra gente ver. Pra eu te mostrar pra vocês direitinho o óculos. Então, aqui que nós temos o faceplate, né? Que ele sai. Ok? Aqui a tampa, para que você possa colocar o módulo. Ele vem sem módulo, tá? Mas usa módulos do padrão Fetch Arc. Eu tenho um aqui e já vou instalar pra que a gente possa ver. Aqui em cima você tem o botão de canal e os direcionais aqui dos menus. Ok? Aqui embaixo a entrada de vídeo, né? Pra usar aquele cabo que nós mostramos ali, né? Certo? A entrada HDMI e o slot pro cartão SD. Que não tá aqui no meio, igual os da Fetch Arc. Legal, pessoal? Pra você instalar o módulo, você tira aqui a tampinha. Eu vou pegar aqui um módulo simples aqui. Aquele mais simples do Fetch Arc, né? E vou encaixar. Você só precisa encaixar aqui. Ok? E depois, tanto a tampinha do Fetch Arc não serve nele. Mas você instala a tampinha que vem com o próprio óculos aqui. E tá bem firme. Legal? Se você for usar um módulo com Diversity, você vai precisar fazer um outro furo aqui. Visto que a tampa que tem do padrão do módulo da Fetch Arc não se encaixa aqui. É um pouquinho diferente. Enquanto tava à venda, tava num preço de 288 dólares. É o mesmo preço do Fetch Arc. Eu acho que eles estão mexendo em alguma coisa, por isso que eles tiraram de venda. Assim que voltar a vender, eu vou avisar vocês aqui e talvez faça um outro vídeo. Mas, puta de um óculos legal, já vou colocar aí pra vocês. Todas as especificações técnicas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, pra que você possa dar uma olhada. Tá bom? E depois vai lá no canal do Fabiano Regra, lá no Mundo Drone. E dá uma olhada que ele tá fazendo um comparativo entre... Dizendo o que ele achou de bom ou de ruim desse óculos aqui. Beleza, gurizada? Prometo que na próxima semana as coisas voltando ao normal, terminando a Drone Experience. Nós vamos voltar ao ritmo normal das coisas. Tá difícil, esses dias estão muito... Turbulentos aqui. Fechando eventos, fazendo um monte de coisa. É complicado. Mas as coisas logo, logo voltam ao normal e aí o canal volta com o ritmo normal dele. Tá bom, gurizada? Então é isso daí. Se gostou, te inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Deixa nosso like aí. E dá uma olhadinha no nosso Patreon. Que a partir de um dolarzinho tem alguns benefícios lá pra vocês. Tá bom, gurizada? Então é isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.